Fala meus queridos amigos do YouTube, das redes sociais, aqui quem vos fala é nosso amigo Robertson Queiroz Vou ensinar pra vocês hoje a fazer uma coraça de primeira pra passar nos galos, então vamos lá A Tinguaciba, a Tinguaciba na maioria dos lugares não tem, né? A gente compra com um vendedor de material, que é essa que tem aqui, que eu já fiz um vídeo e tinha ensinado vocês aí Vamos lá, o que que é isso aqui? Pau de Andrade, isso aqui é o famoso pau de Andrade, né? Isso daqui é a... isso aqui é o mentrus, né? Esse aqui é o mentrus, essa aqui é a caatinga de mulata e essa aqui é a cachaça Quando você for fazer uma coraça, quando você for fazer um salvagalo, a cachaça tem que ser diferenciada Porque se você coloca uma cachaça ruim, uma cachaça de má qualidade O que vai acontecer? Vai queimar a coxa do galo e você vai ver que vai ficar aquelas casquinhas Então a cachaça tem que ser uma cachaça de qualidade O que que eu fiz aqui com o... isso aqui é o pau de Andrade, tá vendo aí, ó? Aqui já vai fazer um mês que tá corando aqui, ó Ó, tá vendo aí, ó? A casca, a gosma, ela solta uma gosma, tá vendo aí, ó? Ó, aonde... ó lá o mel, tá vendo o mel ali, ó? Aonde esse aqui pra cicatrização é a melhor coisa do mundo Esse aqui, cicatrização de machucador de cavalo, de cachorro, de qualquer animal Essa é o pau de Andrade Isso é fenômeno, Piazada Isso é diferente Então vocês podem ver aqui, ó Já faz um mês que eu tá curtindo com água, né? Tá curtindo com água Olha aí como ficou grosso O que acontece? Eu vou pegar um vasilhame, né? Um litro aí E vou colocar todos esses ingredientes dentro, né? Aí eu vou pegar essa água aqui Que eu deixei curtir E vou colocar pela metade Pela metade E a outra metade da cachaça E aí você passa nos galos Só não pode passar na cara do galo Porque esse aqui é cicatrizante Então o que vai acontecer? O galo vai diminuir a velocidade da boca Porque esse daqui Ele é um cicatrizante Ele puxa Ele puxa a ferida pra cicatrizar E na boca do galo ele trava Então não serve pra passar na cara do galo Não passa Pra passar na cara do galo Você passa essa que eu decinei Que vem assim A folha de eucalipto A pedra de confort E a tingua ciba, né? Essa aqui você pode passar na cara do galo Só o normal Eu gosto de passar Isso aqui no galo Pra firmar ele, né? Pra firmar a pele O galo fica mais rígido Só não pode passar na cara do galo Tá bom? Então Espero que tenha Ajudado vocês aí Então em qualquer Machucadura com cachorro É... Qualquer animal aí Que você tiver com machucadura Pode colocar o pau de andrada aí, velho Desconheço algo mais fenômeno Que isso aqui Tá bom? Quando você for tirar a casca De uma árvore Tire o mínimo possível Tá bom? Pra não Prejudicar a árvore Tá bom? Agradeço a todos Espero que esse vídeo tenha somado Na vida de vocês aí Viu? Grande abraço E aqui tá feita a nossa mistura Gurizada Só deixar curtir E passar nos galinhas Gosto de fazer um furinho aqui Que depois põe na esponja Assim, né? Pra não precisar ficar abrindo E desperdiçando Tá bom, gurizada? Show Fala, Pedrinho Oi Vamos falar um pouco Sobre o pau de andrada, né, Pedrinho? Veja aqui, ó Esse aqui é o pau de andrada É bom pra ferida Pra quem tem uma ferida nos tamas Que você tomar Só que não pode tomar muito Toma com água, né? Mas deixa curtir assim, Pedro? Deixa Que nem tá aí Ó o que tá caindo aqui, ó Aí, ó Esse aí Mas tem que ir deixando a água, né, Pedro? De molho, né? Deixando a água, sim E ir tomando aos pouquinhos Mas não pode Que daí dá problema Que coisa, rapaz